Fala, varejista! Bem-vindo a mais um minuto informativo. Hoje vou trazer uma notícia bem bacana, tá? Vamos lá! Bom, hoje é dia mundial do chocolate, tá? Mas não é essa notícia não. Ele foi responsável por um movimento bem interessante que eu vou mostrar aqui. Se eu estudo da Nielsen hoje, mostrando aqui, tem quatro tipos de varejo, né? Os varejos que performaram melhor, né? Depois da Covid. Varejos que tiveram uma queda após a Covid e varejos que meio que mantiveram as suas vendas. O interessante desse grupo, que está indo melhor, tá? Quais são as características desse varejo? São varejos localizados em regiões residenciais, tá? Com uma menor consideração comercial. Ou seja, as pessoas ficarem em casa e estão consumindo perto da sua casa, né? Então, isso aqui, um varejo, um supermercado de bairro, teve muita vantagem nisso aqui. Mas só uma cuidado que esse grupo que cai também, é um grupo que também está em área residencial, tá? Estrangeiramente áreas residenciais menores, mas aqui o principal motivo, eles acabaram perdendo essa onda porque as pessoas preferiram comprar um lugar com sortimento melhor, tá? Então, fica atenção com o seu sortimento, né? Aqui muitas lojas tinham um sortimento mais limitado. E as pessoas precisavam sair para se abastecer, não encontravam tudo lá e preferiram comprar em outro lugar, tá? Então, essas lojas perdendo por causa disso. Então, fica de olho no seu sortimento. Bom, mas vamos aqui para o grupo que cresceu, tá? Olha a notícia legal. O que mais contribuiu com o aumento de valor nesses mercados? Adivinha só, foi a categoria de chocolates, tá? Representou 6,5% do valor adicionado nesses varejos que cresceram mais. Então, o chocolate se destacou aqui. Obviamente, teve o advento da Páscoa, né? Que muitos explicaram a coisa da Páscoa. Mas é interessante aqui que o pessoal está consumindo chocolate. E olha só o aumento, né? Das vendas. 189% de crescimento. Chocolate cresceu bastante, né? Muito mais que os outros itens aqui, né? E a gente viu aqui, eu falei com vocês, chocolate justamente é o item. Que ele é um item de conveniência e ele tem muita margem, né? Tem uma margem boa e compra por impulso. Então, olha só aqui. Chocolate alavancando aqui o valor, tá? Às vezes uma categoria não muito bem valorizada, até deixada de lado, né? Por ser da mercearia, mas ele que trouxe muito valor justamente para esse grupo de varejistas que vem performando muito bem após a questão da pandemia, tá? É isso aí, pessoal. Sucesso, boas vendas e cuide da sua categoria de chocolate, que é ela que está alavancando aqui o pessoal que está saindo bem nesse período. É isso aí. Um abraço. É isso aí. Se inscreva.